Juscelino Fontelli Magalhães foi enterrado na tarde de sábado. Ele tinha 46 anos e foi morto com um tiro na cabeça. O crime aconteceu no comércio dele, que fica na Rua Aruba, no bairro Socialista, na zona leste da cidade. Juscelino estava dormindo quando ouviu um barulho dentro do comércio. Quando foi ao local para ver o que era, viu o filho sendo rendido. Os bandidos roubaram cerca de R$ 2 mil. Juscelino teria se revoltado com mais um assalto no comércio dele e, por isso, teria reagido. Esta informação está sendo analisada depois que a Polícia Civil teve acesso às imagens de uma câmera externa do comércio. A vítima corre em meio às prateleiras. O bandido armado persegue a vítima. É nesse momento que Juscelino é baleado na cabeça e morre. O crime estava sendo investigado pela Delegacia de Patrimônio por se tratar de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas, de acordo com o andamento da investigação, tudo indica que o crime não foi um latrocínio, mas uma execução. Agora o caso está sob a tutela da Delegacia de Crimes contra a Vida.